Olá gente bonita, em Ouro Preto, são 4h20 da tarde, mestre Leider aqui falando, agora vamos falar sobre geopolítica da China. Por que que eu só retomei agora? Por dois motivos. Primeiro, é que subir e gravar não rola. Né? Segundo, eu só tenho mais uma hora de luz. Se acontecer qualquer coisa, eu não trouxe lanterna, só tenho a lanterna do celular. Não podia simplesmente gravar, gastar toda a bateria e arriscar ficar no meio da noite, sem luz nenhuma, no meio do mato, cheio de onça. Né? Então, vamos começar agora. Bom, a compreensão da geopolítica chinesa passa pelo entendimento da política contemporânea. O divisor das águas, no sentido do que propiciu a transformação da China novamente em potência global, que é importantíssimo que se fique claro. Que se fique claro. A China não está se transformando em uma superpotência. A China está voltando a ser uma superpotência. É importantíssimo, é imperativo. Que se fique claro. Diferente dos Estados Unidos, país insurgido há 200 anos, que causou inferno no mundo, e que se acha eterna, Diferente do Império Britânico, cujo período de dominação global mal chegou a 200 anos, nós estamos falando de China aqui. São 2.500 anos de história. Várias grandes dinastias, vários períodos de imenso poder. Dinastia Han, Ming, Song, a Qing, Então, várias grandes dinastias, várias vezes na história humana, em que a China foi a maior potência desse planeta. Inclusive, no finalzinho do século XVIII, a maior potência industrial e econômica desse planeta era a China Qing. Então, que fique claro, a China não está se tornando uma superpotência global. Ela está voltando a ser o que ela foi muitas vezes ao longo da história. Como Napoleão previu, né? Mas, enfim, o que que permitiu a China superar o século da grande vergonha? Em resumo, se livrar do capitalismo. A China não é capitalista, mas conheceu o capitalismo. As pessoas gostam de falar capitalismo são Estados Unidos, Europa, Japão, né? Austrália, Nova Islândia, Canadá. Ó, que exemplos positivos. Não, gente. O capitalismo é África, República Democrática do Congo. Isso é capitalismo. América Central, Brasil. É muito fácil você colocar na conta do capitalismo só os sucessos conseguidos à custa do suor e do sangue dos outros. mas a China conheceu sim o capitalismo. Foi isso que levou a ela ao século da grande vergonha. A Inglaterra, os Estados Unidos e mais que tudo o capitalismo. Se o capitalismo foi a raiz da desgraça da China desde o fim da dinastia Song, a dinastia Song termina em 1960, né? É, 1960. Então, nos últimos mil anos, a maior desgraça que se abateu sobre a China foi o capitalismo. Certo? Que fique claro isso, que todo mundo compreenda isso. A maior desgraça que se abateu sobre a China foi o capitalismo. Então, a China voltar ao palco principal passou, evidentemente, por superar o capitalismo. Quem faz isso? O Partido Comunista Chinês. Coração, alma, cérebro e músculos do Renascimento Chinês. Sobre a liderança de três grandes nomes. O primeiro, camarada Mao Zedong. Secundado por Zhou Enlai. Atribui-se ao camarada Mao, fala-se muito Mao, me permite o trocadilho, do camarada Mao. Mao matou melões. Revolução cultural, blá, blá, blá. Grande salto pra frente, fracasso, mas deixa eu explicar uma coisa pra vocês aqui. A expectativa de vida na China no último dia, antes do governo de Mao Zedong, do Partido Comunista Chinês, era de 35 anos. Quando Mao Zedong falece, a expectativa de vida na China era de 70 anos, maior que a do Brasil. a expectativa de vida dos chineses dobrou durante o governo Mao Zedong. 5% dos chineses eram alfabetizados. Quando Mao Zedong entrega o governo, pouco mais de 5% dos chineses eram alfabetos. A China estava destroçada economicamente, mas arrasada. É a segunda nação mais pobre desse planeta, perdendo só pra Índia. no último dia da China capitalista. No último dia do governo Mao Zedong, a China já estava entre as 10 maiores potências econômicas do mundo. Então, fala, ma, grande salto pra frente, ma, revolução cultural, ma, o que matou melões, ah, por favor, vai estudar a história, seu pedaço de bosta. porque a internet está cheio desses, né? Lembra que eu estava bolado? Quando eu comentei sobre um idiota, ai, a China vai ser destruída por Taiwan, que vai arrasar hidrelétricos de três gargantas, desivendo 84 milhões de chineses, sabe? Essa burrice, essa bobagem. tem um safado, um mal aqui nesse YouTube, que praticamente todo mês ele solta um vídeo dizendo que a China quebrou, está quebrando ou vai quebrar? Que a China já era, todo mês praticamente ele solta um vídeo desse. É um canal que tecnicamente nem o nome pelo menos nem faz alusão a geopolítica ou a economia política, não. Mas todo mês praticamente ele está soltando um vídeo anunciando a destruição da China. Então você tem um público, né? Por esse tipo de gente. Olha lá, lembra quando eu falei que o campo do Zona Rural morreu aqui, ó, sustrado aqui, abandonado. Conduz-se até uma tapera que a modernização da agricultura destruiu. só tem eu de agricultura aqui nessa serra. O que é triste. Tem outras fazendas, mas são dedicadas ao turismo. A agricultura aqui só eu pratico. E eu estou penando. eu sei lá ler, definir o sindicato rural e solicitar um empréstimo, mas eu preciso de pelo menos um ano. O duro é começar. Por isso que eu estou pensando seriamente se houver massa crítica, fazer uma vaquinha para eu comprar um motocultivador. Vai facilitar muito a minha vida, mas muito mesmo. porque, deixa eu explicar para vocês rapidamente, só para não interromper o assunto, eu quero trabalhar com com a maneira menos destrutiva possível, que não fira a terra, que não machuque o solo. E aí um trator igual o dono da propriedade é fantástico, né? Um trator valo, preço é uma propriedade rural. mas é como diz aquela música do Newton. Fere a terra. Então, não queremos ferir a mãe, né? Pachamama. Mas voltando à China. Então, Mao Zedong foi um governante extraordinário, por isso que ele é tão caluniado. Gente, se vocês veem uma liderança que não seja ocidental, que é uma unanimidade, todo mundo fala mal, todo mundo ataca, é porque ela foi boa. Então, e se falam bem, é porque não valeu nada. Por isso que eu falo, cara, fiquem atentos, não caia nessa conversinha que Mohandas Gandhi, ai Gandhi, Gandhi, a Índia, a não violência, não caia nessas conversas, não. que se está todo mundo defendendo Mohandas Gandhi, isso é a evidência mais importante que vocês precisam de que ele não vale o figo de um Tatu Teba. Não valeu aquilo que o gato enterra na caixa de areia. Da mesma forma, se a gente pode falar isso de Gandhi, e não só do Mohandas, dos outros Gandhi, que apesar do mesmo sobrenome não são parênteses, Rajiv, Indira, aquele pessoal do partido do congresso, né, que deu independência, a democracia, que eles levavam a democracia liberal para a gente, eles falam muito mal de Mao Zedong, então isso é um sinal de que ele foi extraordinário, uma evidência muito importante de que ele foi extraordinário, mais mortal, né, então, ele falece, houve um período meio complicado, na camarilha dos quatro e tal, mas, outro camarada importante, Deng Xiaoping, o terceiro, o segundo, né, dos três grandes, assume o poder. Deng Xiaoping, gente, é uma coisa muito complicada de dizer, mas ele também é meio incensado pela mídia liberal burguesa, ah, Deng Xiaoping, o que significa que ele, aparentemente, cometeu alguns erros, né, liberalismo, tal, do ponto de vista técnico, o analfabetismo na China era maior no último ano do governo Deng Xiaoping do que no último do governo Mao Zedong, a expectativa de vida da China era menor no último ano do governo Deng Xiaoping do que no último ano do camarada Mao, a pobreza era maior no último ano do governo do camarada Deng Xiaoping do que no último do camarada Mao, então, Leida, se piorou tudo, por que que Deng Xiaoping merece o nome entre os três grandes da China? cara, para entender isso você não pode pensar como ocidental, você tem que ser um leitor de mano lá, assistir doramas chineses, históricos, coube a Deng Xiaoping a tarefa dura do ponto de vista histórico, a tarefa muitas das vezes ingrata de fazer o que tinha que ser feito, isso não é simples, quem assistiu o Tigre e o Dragão é sobre isso, sobre fazer o que tem que ser feito, e ele liberalizou a economia chinesa, abriu a economia chinesa ao mundo, isso trouxe consequências, pobreza de fato aumentou, a expectativa de vida caiu, o analfabetismo cresceu, a desigualdade social aumentou, ok, por isso ele é tão insensato no ocidente, por isso tanta gente fala bem dele no ocidente, mas ele fez algumas coisas extraordinárias para o futuro da China, ele fez um acordo que permitiu a abertura econômica chinesa, a instalação das zonas econômicas especiais, ah, ele não falou que se não, calma, deixa o Piga entender que a China era própria, né, uma civilização por direito próprio, e que o socialismo era o caminho, mas eventualmente era necessário pegar uma trilha igual essa no celular, não dá para vocês ver, mas isso aqui é inclinado, que se envolvou sobre a primeira sensação que vamos ver fungão. Pronto, foi bom quando eu fiz essa publicidade do nosso canal, né, porque não somos monetizados, mas vamos lá, ele entendeu de maneira absolutamente brilhante o capitalismo, o capital, o capital não é um livro sobre o socialismo, o capital é um livro sobre o capitalismo, os outros livros de Marx falam de política, o capital fala de economia, certo? Mal entendeu, ele entendeu o capitalismo, é necessário conhecer o inimigo, olha o que dizia Sun Tzu, outro chinês, você tem que compreender o inimigo, se você quiser vencê-lo, e ele entendeu o capitalismo, a ganância, lucro a qualquer preço, o absoluto desinteresse pela população e pelos interesses nacionais, e viu nas fraquezas do capitalismo uma oportunidade extraordinária, e ele não desperdiçou, não desperdiçou mesmo, opa, abriu as zonas econômicas especiais que o Sudeste está achando e falou, capitalistas do mundo, só vim se instalar, paguem os tais salários baixos de 20 dólares no mês, até hoje não existe gente que acredita que o salário na China é super baixo, que a China é competitiva, porque os salários são muito pequenos, até hoje não existe esse tipo de merda sendo divulgado pela internet pessoas que ainda acreditam nisso até hoje já cheguei na propriedade se anoitecer e não vai quatro e meia cara, eu fiz um vou chegar com um tempo extraordinário eu estou me surpreendendo acho que foi o medo da noite me pegar no meio dessa mata voltando então ele entendeu eu falei não, venha na China não tem lei ambiental não tem lei de trabalho todo mundo é obrigado a trabalhar não tem sindicato salário super baixo mais ou menos na mesma época que o México fez a mesma coisa mas porque o México de Miguel de la Madri fracassou miseravelmente e a China teve sucesso porque o México de Miguel de la Madri era capitalista a China de Deng Xiaoping era socialista o México abriu as pernas e falou usem a bússima e levem todo o lucro a China o camarada Deng Xiaoping falou abusem usem mas metade do lucro é meu é da República Popular da China metade do lucro fica aqui os Estados Unidos estancaram porque imaginaram que os chineses iam investir esse dinheiro no mercado financeiro deles eles acreditaram propriamente nisso só que Deng Xiaoping deu tombo neles bom vamos no futuro nós vamos comprar titular de vocês igual os árabes fizeram mas por enquanto nós precisamos desenvolver nossa indústria de base tão atrasada ok aí desenvolveu nossa infraestrutura nossa tão pobre tá até dificultando vocês aí ganhar dinheiro então beleza indústria pesada ok vamos indústria pesada e aí começou a gastar um dinheiro comprando a entidade da empresa pública americana mas só isso não investiu na serenda financeira investiu na própria China metade do lucro era dos chineses de início os produtos made in China com a tecnologia que eles aprenderam do ocidente copiaram foi o ocidente que treinou a mão de obra chinesa o ocidente de graça pagou pra isso contratando e assim investindo em educação formando pessoas e pegando os engenheiros e começando a passar para as empresas estatais e tal permitiu o desenvolvimento da livre iniciativa é Deng Xiaoping dizia que não interessa a cor do gato conquanto caçasse ratos o que é sábio e mais é que isso a altura do sol Deng Xiaoping entendi que e ele está correto nisso também que o mercado não é inimigo do socialismo a crença de que o mercado é inimigo do socialismo é daquilo que Lênin chamou de socialistas infantis Lênin escreve alguns ensaios que a maioria dos comunistas sofados comunistas youtubers parece que nunca leu ou se leu e ignorou esquerdismo doença infantil do comunismo porra a gente faz falta para tanta gente não quer jogar indireta não chones mas faz falta para a gente mais dá com a moto pessoal faz muita falta ler esse texto esquerdismo doença infantil do comunismo e Lênin esse calmuco interessante né Lênin é calmuco quer dizer que ele é mongol eu não sei se vocês sabem mas um em cada dez asiáticos é descendente de Gengis Khan sendo calmuco Vladimir Olianov muito provavelmente é ele mesmo um descendente de Gengis Khan como Koblai Khan o grande imperador da China o que não deixa de ser irônico né mas Lênin esse grande calmuco russo falava muito sobre análise de conjuntura correlação de forças não é esses comunistas de sofá final Lola você só tem um quinto de aprovação popular na forma de congresso mas derrube os militares os americanos os evangélicos os militares e estalhe a ditadura do proletariado aham sabe esses moleques da teoria socialista que tem no Brasil Lênin falava que as vezes você tem que dar dois passos pra trás pra dar um pra frente o recuo estratégico Lênin entendia as coisas e quis a sorte do mundo que ao invés de perder tempo Lênin Trotsky Deng Xiaoping Leolene tem até um perfil no TikTok o TikTok é é um lugar fértil de falar pra de boa parte acho que ele escreve no Instagram também é um infeliz que jura que o socialismo chinês não tem nada de Marx é tudo confuso sabe é o tipo de gente que deveria estar na China pra ser reeducado deveria muito estar na China porque o próprio camarada Xi Jinping nas suas obras teóricas inclusive muitas disponíveis em inglês no site do é Partido Comunista Chinês né tem site deles na internet tem versão em inglês com muitos textos do camarada Xi Jinping leiam eu fiz vários vídeos sobre isso a visão do socialismo com características chinesas com fins a uma sociedade moderadamente próspera dentro de uma civilização ecológica que é a visão de Xi Jinping do socialismo chinês tá lá o próprio camarada Xi Jinping falando da importância do marxismo que Partido Comunista Chinês é um partido também maluísta mas marxista leninista portanto socialista e tem os imbecis aqui no Brasil escrevendo que não tudo na China confucionismo nossa senhora é o difícil complicado sabe por isso que eu evito falar sobre China que é só pra passar raiva você só tem que fazer referência aos idiotas você tem que perder tempo mas enfim Deng Xiaoping que compreende brilhantemente as coisas deu os tais dois passos pra trás pra dar um passo pra frente leu muito bem a conjuntura e deu tomé nos Estados Unidos quando ele deixou esse mundo a China se socialmente tava pior do que no no fim do governo Mao Zedong economicamente ela já era uma potência ai nossa preciso de água achei nem que seja uma framboezinha ela tá meio sem recuso pra comprar banana mas tem framboezinha vamos lá então ele de fato moderniza a China começa aqui para a China tecnologicamente ao ocidente é retou os chineses são um povo de comerciantes e ele restaura a fé dos chineses no mercado é muito diferente de dar fé no capitalismo o camarada Deng Xiaoping nunca foi um treidor porque ele nunca confundiu capitalismo com mercado jamais são duas coisas distintas como um grande estudioso do socialismo ele entendia isso né então ele modernizou a China introduziu novamente a China no mundo inclusive o ato fantástico dele foi aproveitar da loucura neoliberal os Clinton né financista dos Clinton para fazer com que a China fosse aceita na OMC cara que loucura como os capitalistas foram tão burros como eles foram tão ingênuos tão imbecis mas aceitaram a China na OMC porque eles acharam que a China ia viver para sempre como oficina de trabalho barato das grandes corporações do ocidente eles acreditaram nisso nem que a China se condenou a ser os operários do mundo tolos enfim tivemos um período ali né Jiang Zemin de Ping vamos falar sobre isso não vamos entrar no que verdadeiramente interessa camarada Xi Jinping o grande camarada Xi Jinping esse entendia ele entendeu as necessidades da China da cultura chinesa da civilização chinesa da economia do povo do exército da libertação popular o papel do partido comunista chinês na vanguarda do povo chinês ele entendeu isso tudo cara Xi Jinping é um homem extraordinário eu tenho vários vídeos meus sobre Xi Jinping leiam Xi Jinping nossa senhora mas o fato é que o camarada Xi Jinping ele peraí deixa eu marcar aqui que horas que eu cheguei 16h54 e eu saí 13h e foi 13h não saí 15h e 20h 15h16 isso aí 15h16 então eu gastei cara uma hora uma hora e 28 minutos eu gastei praticamente o mesmo tempo que eu gastei para descer eu gastei para subir uau cheguei antes o sol se pôr antes de esconder no horizonte cheguei junto com ele porque daqui para frente é só para trás anoitece muito rápido no alto aqui da serra tem os cachorros os dois que latem e o que morde ali né me receber lembrando gente que eu deixei com água um pezinho de mostarda olha opa já tem mistura é e eu alimentei eles antes e alimentei os galos e eu sou zeloso quanto a isso mas o fato é que como eu já falei muito do camarada Xi Jinping tem muitos vídeos meus é só ir no buscador do canal procurar Xi Jinping e civilização chinesa vocês vão achar muita coisa não tio acho que eu estava com saudade tadinho são bons cães mas seja como for quando nós já falamos muito do camarada Xi Jinping a gente vai deixar para falar como especificamente o camarada Xi Jinping conduziu a China na condição de maior potência econômica do mundo porque foi ele de segunda maior potência militar do mundo num terceiro vídeo porque senão esse fica muito longo e eu tenho que tomar água preciso tomar um banho e estou bem amanhã quando eu estiver descendo quando eu estiver lá embaixo eu faço o terceiro vídeo muito obrigado e até o próximo vídeo grato ah é deixar aqui nosso apoia-se né porque vai que alguém quer ajudar e depois se alguém souber como é que faz esse negócio de vaquinha porque eu preciso comprar um motocultivador com semeadora preciso muito porque eu não quero ferir a terra mas eu preciso cultivá-la inclusive para ganhar minha vida e aí acho que eu vou postar esses vídeos mais rurais no canal nuggets veganos para plantas carnívoras que eu vou reativar e dedicar a isso tem gente que gosta alguém até comentou comigo isso no céu azul né nossa minha esposa gosta de ver esses vídeos com plantinha então acho que eu vou reativar o nuggets veganos para plantas carnívoras e dedicar ele a essas coisas mais rurais deixei isso aqui só com geopolítica mas eu vou continuar aproveitando o cenário eu acho muito bonito muito obrigado a todos e até amanhã fui